Essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Mola acabou, a DJ volta Minha ex me ligou, pediu pra voltar pra casa Minha ex me ligou, pediu pra voltar pra casa A ex do DJ volta, pediu pra voltar pra casa Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba Nossa mola falha, a 17 nunca fala A ex do DJ volta, pediu pra voltar pra casa Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba Mola acabou, a DJ volta Minha ex me ligou, pediu pra voltar pra casa Minha ex me ligou, pediu pra voltar pra casa A ex do DJ volta, pediu pra voltar pra casa Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba Nossa mola acabou, mas as mola acabou Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba Nossa mola fala Nossa molaありがとうございました Nossa mola acabou, mas as 36 anos nunca acaba Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba Nossa mola acabou, mas as puta nunca acaba A ex do DJ volta, pediu pra voltar pra casa Obrigado.